O Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai abrigar os atuais ministérios das cidades e da integração nacional, vai ser comandado por Gustavo Canuto, servidor efetivo do Ministério do Planejamento. A ideia principal é investir em infraestrutura produtiva, possibilitando a identificação das cadeias, investindo onde precisa, para que a população possa de fato ter os benefícios do Estado. O deputado Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, vai assumir o Ministério da Cidadania. A pasta vai reunir as atribuições dos atuais ministérios do Desenvolvimento Social, do Esporte e da Cultura e parte da Senad, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Osmar Terra disse que a intenção é ampliar programas sociais e desenvolver ações de geração de emprego e renda para a população mais carente. Vão continuar todos os programas. Agora, com a possibilidade de a gente ampliar e avançar em algumas áreas, o Criança Feliz também, o Bolsa Família vai ser um programa que vai estimular muito a questão de geração de emprego e renda, por orientação do presidente também, principalmente para os jovens do Bolsa Família. Nós vamos procurar trabalhar bastante, mas focalizado sempre na população mais vulnerável. O presidente eleito Jair Bolsonaro, que também falou com a imprensa, disse que uma nova ferramenta vai ser usada para detectar irregularidades em programas sociais como o Bolsa Família. Segundo Bolsonaro, a ideia é manter os programas livres de problemas. Eu tive acesso a uma nova ferramenta na busca de fraudes. E daí foi colocado ali, até um alerta para quem está fazendo as coisas erradas, né? Pessoas que recebem Bolsa Família e têm um rendimento acima de X por ano, ou de acordo com o VEN. O número foi assustador. Então, com essa nova ferramenta, nós vamos fazer sim um grande pente fino nesses projetos sociais que nós queremos preservá-los, mas com saúde. O ministro do Turismo será o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, de Minas Gerais. O anúncio foi feito aqui no Centro Cultural Banco do Brasil pelo futuro chefe da Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni conversou com a imprensa e informou que o turismo tem potencial de geração de emprego e renda e que, por isso, merece a atenção do governo. O presidente sempre defendeu que, no Brasil, o governo tivesse um olhar especial para o turismo por conta da possibilidade de geração de emprego, renda e, principalmente, para que o país pudesse, assim como outros países do mundo já fizeram, desenvolver esse trade, esse círculo de comércio e negócios tão venturosos para países como Espanha, países asiáticos e outros países do mundo. O Ministério do Turismo vai ter que conversar com vários outros ministérios. O Ministério da Segurança Pública, de Ciências e Tecnologia, do Meio Ambiente. O Ministério do Turismo vai precisar dessa interlocução com todos os ministérios para traçar um planejamento integrado que vai contemplar, nos próximos anos, o resgate e a potencialização do turismo no Brasil.